Olá, pessoal! A equipe da Educação Integral está chegando com mais novidades. Seguimos desbravando a história da nossa cidade. E cada vez mais ficamos surpresos e encantados. E, claro, vamos compartilhar tudo com você. Dessa vez, vamos falar um pouco, brincar, conhecer as nossas influências. Vamos juntos? A equipe da Educação Integral está chegando com mais novidades. A equipe da Educação Integral está chegando com mais novidades. Obrigado.